E agora vamos ver como vai ficar o tempo amanhã. Na sexta-feira a instabilidade começa a perder força no estado. Vamos dar uma olhada então no nosso mapa. No oeste o tempo deve ficar firme desde cedo. Nas outras regiões ainda são previstas chuvas entre a madrugada e amanhã. Mas ao longo do dia essa chuva também deve diminuir e o tempo deve melhorar nas outras áreas também. Isso acontece por causa da chegada de uma massa de ar mais estável e fria. Então a chuva para e esfria no fim do dia. Vamos dar uma olhada então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Londrina mínima 14, máxima só 23 graus. Paranaguá no litoral mínima 19, a máxima chega aos 27. Palmas mínima de 7 e máxima 15 graus amanhã. Tupansi mínima de 12 e máxima 21 graus. Congonhinhas mínima 14 e máxima 20 e 13. E aqui na capital mínima de 11 e a máxima deve chegar aos 21 graus. Que Lob Emma 좋아8. Se inscrevam lá! E aí Obrigado.